Vamos aí para outra questão do nosso querido Arioval aqui, o excerto de Arioval, de Umberino de Oliveira, grande geógrafo. Mas repare o tamanho da questão, filho. Você tem três minutos para ler isso e resolver a questão. Isso chega a ser cruel dentro dos vestibulares. Os senhores que são doutores, comece a dar uma olhada nisso. Sejam mais realistas com o aluno que vai fazer vestibular. Agora vamos lá. E às vezes demora o vídeo, meu filho, porque eu estou tentando fazer uma explicação de um contexto geral para você. Para que você tenha subsídios, para que possa elaborar até questões escritas em uma prova. A mundialização do capitalismo. A generalização da presença das empresas multinacionais como característica do mundo pós-guerra está intimamente ligada ao processo de reconstrução da economia capitalista, destruída pela guerra na Europa e no Japão. Isso está servindo à Segunda Guerra Mundial. E evite usar o termo multinacional. Use sempre transnacional. A transnacional tem sede em países centrais, geralmente, eu falei geralmente, e suas filiais jogadas pelo mundo aí, geralmente em países emergentes e periféricos. Então nós temos vídeos explicando isso. Mas este também, mas está também relacionada com a expansão da indústria norte-americana em decorrência da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. As multinacionais são, portanto, a expressão mais avançada de um capitalismo que, a partir da crise interimperialista, moldou novas formas de organização interna e de relações de trabalho, que, por sua vez, permitiram superar as contradições geradas pela disputa de mercados e fontes de matérias-primas entre as empresas nacionais. Repare o tamanho da questão do excerto. O domínio e a expansão das empresas multinacionais, dessa forma, envolvem simultaneamente três processos interrelacionados. Necessidade de movimentos internacionais de capitais, produção capitalista internacional e existência de ações de governos em nível internacional. O primeiro processo foi determinado pela necessidade de reconstrução da Europa e do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O plano Marshall e as fusões entre empresas, indústrias americanas e europeias, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, os acordos de São Francisco e a Guerra Fria, serviram de base para os fluxos de capitais norte-americanos na Europa, no Japão e no mundo todo. Ler isso aqui de forma correta já é difícil, imagina ler a cabeça para baixo, mas vamos lá. Ariovaldo Umberino de Oliveira, Modernização do Capitalismo. Então aqui ele falou muito sobre o Japão, a capitulação, a rendição japonesa. O Japão foi proibido de investir em armas. Ele fala sobre o plano Marshall, criado por George Marshall, o plano de reconstrução da economia europeia, porque os americanos necessitavam de mercado consumidor para as suas mercadorias, para não acontecer o que aconteceu no crack ou no crash de 1929, a terça ou quinta-feira negra, como alguns colocam. O plano Marshall, então tudo isso ele chegou aqui e só perguntou isso aqui, o plano Marshall, ou seja, desculpem, para que o texto todo? Ah, para o aluno, mas olha o tempo que você perde, com todo respeito. Ele só quer saber o que é o plano Marshall. Quer dizer, a pergunta está aqui, só isso aqui. Isso aqui, filho, desculpem, nada seria uma situação única. Agora imagina você não vestibular com 30 questões, 40 com isso aqui, 50 ou 80. O plano Marshall consistiu no meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana na Europa, barrando a expansão soviética. Provavelmente é a que é a mais correta de todas, lógico. O plano Marshall, criado em 1947, foi responsável pela reconstrução econômica europeia, criando o mercado consumidor e impedindo a expansão do socialismo. Agora vamos ver a letra B. O plano Marshall criava um organismo internacional de caráter militarista bélico, encarregado de zelar pela paz mundial. Provavelmente ele esteja referindo isso aqui em 1949, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, ou NATO, North American Treaty Organization lá. Então não, o plano Marshall era econômico, não era um plano bélico. Propunha a intervenção dos Estados Unidos nos países americanos que estivessem ameaçados pelos soviéticos para evitar o que ocorreu com Cuba. Aí não, meu filho. O plano econômico que os americanos lançaram na América Latina foi um plano ridículo, chamado ponto 4. Enquanto que no plano Marshall, mais ou menos, na época, eram 12 a 15 bilhões de dólares em dinheiro na Europa, aqui na América Latina foram 35 milhões de dólares, bem abaixo de 12 a 15 bilhões de dólares. E esses mecanismos aqui que os americanos usaram para impedir a expansão soviética, pode começar com a doutrina Monroe, né? O destino manifesto, a doutrina Monroe, até chegar ao famoso Big Stick e a doutrina Truman. Então, não é o plano Marshall. Podia ter sido a doutrina Truman, né? Letra D. Visava a sanear a economia norte-americana bastante abalada no pós Segunda Guerra Mundial. Se teve uma economia que saiu bem na Segunda Guerra Mundial, foram os Estados Unidos, porque não houve guerra em seu território. A única guerra, a grande guerra que aconteceu no território americano foi a Guerra da Secessão, em 1861 a 1865. Então, cuidado com isso. Letra E. Objetivava promover a economia dos países do leste europeu, como Polônia, para que saíssem da órbita soviética e migrassem para a influência do Ocidente. Na realidade, os americanos queriam, até mandaram, tentaram expandir o plano Marshall, mas logo em seguida, em 1949, se não me falha a memória, foi criado o CAEM ou Comecom. O CAEM ou Comecom, que era o Conselho de Auxílio Econômico Mútuo pela União Soviética para impedir a expansão do plano Marshall para o leste europeu. Então, aí seria a questão A. Agora, reparem quantos minutos que foi esse vídeo. Tentamos fazer aqui com vocês, da melhor forma possível, para que você tenha algum subsídio para algumas outras provas. Fica conosco, cola com a gente, compartilha. Eu sei que não é revista de super-herói, eu sei que não é vídeo de musculação, eu sei que não é piada, mas isso aqui ainda é necessário para os vestibulares. E se você gostou, dá aquele joinha. Se você não gostou, meu filho, eu não posso fazer nada. Contrata um professor bom aí, abre o seu canal. É nóis.